Me Sinto Quando nós brigamos Separamos pra valer Você partiu e destruiu o meu viver Com outro vive agora Sei que chora vendo seu fim Por isso eu toco a canção Que aperta o seu coração E faz você lembrar de mim Hoje quer voltar Pra ficar junto a mim Não tenho coragem Não é vantagem viver assim Por isso não te aceito Tenho direito você que partir Dói saber que um outro O seu corpo já possui Padeço, sofro e choro